Bem, pessoal, até aqui nós vimos as diversas posições dentro do espectro do debate em que o molinismo está inserido. Lembre-se, eu estou aqui preparando você para entender em que ponto entra o molinismo, quais as respostas que o molinismo apresenta. Então, eu estou preparando você com as diversas posições dentro do espectro da questão da providência de Deus. Nós já vimos até aqui a posição do teísmo aberto, que valoriza menos o controle divino, o conceito de soberania de Deus no teísmo aberto. Ela tem um conceito pequeno do controle divino, ou até nenhum, e maior da liberdade humana. Então, a providência de Deus, a forma como Deus administra o seu plano, enfatiza mais a liberdade, menos a soberania. Depois, nós vimos o arminianismo, que já tem um conceito maior do controle divino, baseado na questão da presciência e da permissão. E também um conceito forte, mas não tão forte quanto no teísmo aberto, da liberdade humana. Depois, nós fomos para o outro lado do espectro, que é o lado do fatalismo teológico, que geralmente é uma versão mais extremada do calvinismo, onde você tem um conceito muito forte de controle divino, a ponto de ser dito que não apenas Deus é a causa de todas as coisas, do chamado ocasionalismo, mas também de Deus ser dito a causa do mal também, ok? E um conceito bem pequeno da liberdade humana, senão nenhum conceito de liberdade. Tem um gráfico aqui que ilustra bem, você pode pausar aqui esse vídeo e dar um pouquinho de atenção a este gráfico, certo? Em diversos assuntos, veja, no teísmo aberto a ênfase é apenas na liberdade humana, no arminianismo a ênfase é na liberdade e pouco na soberania, e quando eu falo soberania, entenda como a questão do controle divino, e já no fatalismo teológico a ênfase é apenas na soberania, no controle divino. O teísmo aberto é indeterminista, o arminianismo é indeterminista e o fatalismo é determinista, ok? Então, todo teísta aberto crê na liberdade libertária, todo arminiano também crê, e no fatalismo teológico não existe liberdade ou a liberdade é compatibilista, ok? O conceito de liberdade, tanto no teísmo aberto quanto no livre-arbítrio, ou no arminianismo é no livre-arbítrio, no fatalismo teológico é chamado de livre-agência. No teísmo aberto, Deus não causa nenhuma decisão humana, assim como também no arminianismo, e no fatalismo teológico Deus causa todas as decisões humanas. No teísmo aberto, Deus não é o autor do mal, assim como no arminianismo, e no fatalismo teológico Deus é o autor do mal, ou isso poderia ser considerado um mistério. Então, deixe-me dizer aqui para vocês, pessoal, e é bem importante que vocês saibam disso, que à medida que você entende aqui onde se encontra cada trincheira teológica aqui, você vai entender melhor em que direção, em que lado do espectro os molinistas tendem a se encontrar, ok? Então, por isso que é muito importante isso daqui, para que você tenha uma boa compreensão do debate. E nessa última aula aqui, sobre os espectros do debate, eu queria falar, então, com vocês a respeito do calvinismo, ok? A posição calvinista mais tradicional. Calvinismo, como você deve saber, ele deve o seu nome ao reformador João Calvino, ele foi um reformador francês, mas que atuou mais na Suíça, e ele foi também um dos grandes nomes da história do cristianismo. Quer você seja ou não calvinista, você tem que reconhecer a importância, a grandeza que representa a figura de João Calvino. Quanto a essa questão que nós estamos discutindo aqui, muito se debate sobre qual foi, de fato, a posição de Calvino, quanto à relação entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Então, eu quero mencionar mais aqui a tradição calvinista do que o próprio Calvino, certo? Quando eu faço essa distinção, eu me refiro muito mais aos seguidores de Calvino e à teologia que eles formularam, do que ao próprio Calvino, ok? A tradição calvinista, na sua maioria, ela crê no determinismo e na causação universal de todas as coisas por Deus, ok? Então, você vai encontrar a crença determinista nas principais figuras da tradição calvinista, como é o caso de Jonathan Edwards, ok? Então, Jonathan Edwards é um nome proeminente na tradição calvinista. No tempo mais recente, você tem John Piper, também um nome proeminente na tradição calvinista, certo? E no passado, os calvinistas holandeses, ok? E também alguns calvinistas na Inglaterra. Você vai encontrar essa tese, essa ideia de que Deus, ele administra o seu plano através do determinismo, da causação universal de todas as coisas. Para o calvinismo, a soberania de Deus, ela não é meramente permissiva, mas ativa. Deus é o responsável último por todas as coisas. Então, você vai encontrar, você pode encontrar calvinistas falando que Deus permitiu que alguma coisa acontecesse, como, por exemplo, que Deus permitiu a queda de Adão e Eva. Mas se você encontrar essa afirmação na boca de um calvinista, o que você vai escutar é que Deus decretou permitir. Ou seja, não é que Deus sabia que aquilo iria acontecer e Deus, então, decidiu permitir que aquilo acontecesse. Não. É que Deus decretou que aquilo iria acontecer. E que a forma como aquilo iria acontecer seria através de uma permissão divina. Ou seja, se Deus não houvesse decretado, aquilo não teria acontecido. Por isso, Deus pode ser considerado, no calvinismo, o responsável último por todas as coisas que acontecem, inclusive o pecado. O que Deus não pode ser considerado é o autor ou a causa direta do pecado. Então, quanto ao pecado, Deus não apenas o permite, certo? Como eu acabei de mencionar a vocês, Deus decreta ao mesmo tempo que condena. Então, não é como no arminianismo, certo? Ou como no teísmo aberto, que Deus permite, Deus decide não intervir naquela decisão humana. Deus decreta que isso aconteça e Ele pode condenar o pecador porque a decisão foi do pecador, muito embora aquilo tenha acontecido debaixo do decreto divino. Ok? Então, isso gera uma tensão. Naturalmente, isso gera uma tensão. Porque a questão que surge é a seguinte. Se Deus decreta, mas se o homem é que comete o pecado, então, quem é de fato o responsável aqui? Se Deus não tivesse decretado, certo? Se Deus não tivesse decretado que as coisas acontecessem de uma forma, mas de outra, teria acontecido diferente? O calvinista diz que sim. Então, como é que Deus não é o culpado? Como é que Deus não é o responsável pelo pecado, mas sim o homem? Geralmente, nesse ponto, pessoal, os calvinistas adotam a postura do mistério. Se você ler, por exemplo, o livro Eleitos de Deus, do R.C. Sproul, ele vai nessa linha do mistério, ok? Que a tensão entre o decreto divino e a soberania de Deus e a responsabilidade humana, essa é uma tensão misteriosa que nós não temos condições de explicar. Então, nas palavras de Calvino, quando tentamos entender como Deus quer que algo que Ele proíba aconteça, precisamos lembrar de nossa incapacidade mental, ok? Na sua teologia sistemática, Milat Erikson, que se considera um calvinista, ele também adota a mesma linha de entender que as coisas acontecem pelo decreto divino, ao mesmo tempo que o homem é responsável pela sua decisão e que nós não temos informações suficientes para saber como essas duas informações elas podem trabalhar juntas sem necessariamente formarem uma contradição, ok? Eu trouxe aqui, pessoal, para vocês as palavras do principal calvinista que existe no nosso país, certo? Que é as palavras do reverendo Augustus Nicodemus, ok? Mas já já eu trago essas palavras aqui para vocês, deixa eu só voltar aqui neste ponto. Quanto à questão da liberdade humana, a tradição calvinista tende a crer na chamada livre agência, ok? Então, aqui os calvinistas, a tradição calvinista concorda com o fatalismo teológico na questão da livre agência. Então, para Calvino, o pecado humano, mesmo que esteja de acordo com a vontade de Deus, ele pode ser condenado porque o homem agiu de acordo com a sua natureza. E isso daqui, pessoal, é a definição básica de livre agência, ok? Lembre-se disso. O que significa livre agência? Significa que o homem age simplesmente de acordo com a sua natureza e que a ação, portanto, é livre quando o homem age de acordo com a sua natureza sem receber uma coação externa, sem ser forçado externamente. Sendo assim, esse conceito de livre agência, ele procura dar uma explicação plausível para a possibilidade de Deus decretar, certo? Então, Deus decreta, Deus determina as circunstâncias. E então, o homem, naquelas circunstâncias, toma a decisão que Deus queria que ele tomasse, mas, ao mesmo tempo, veja bem, ao mesmo tempo, essa decisão é do próprio homem porque ele não foi forçado e ele agiu de acordo com a sua natureza. Então, uma ilustração de como funciona essa relação da decisão divina com a liberdade humana dentro do calvinismo seria como se você pegasse um porco e, então, você desse um banho nesse porco, você limpasse ele, deixasse ele bem limpo e você quisesse, então, certo? Que ele voltasse ao seu estado normal, que ele voltasse ao seu estado de sujeira. Essa é a sua vontade. Mas você não vai pegar o corpo, o porco, e levar ele à força até a lama. Você, conhecendo a natureza dele, você simplesmente solta o porco. No que você solta o porco, ele sozinho vai para a lama. Sendo assim, o porco fez aquilo que era a sua vontade dele fazer, ao mesmo tempo que o porco agiu de acordo com a sua própria natureza. Ok? Então, essa é uma ilustração dessa relação entre o controle divino e a liberdade humana, a liberdade de agir. Como Deus conhece a natureza humana, o ser humano simplesmente age de acordo com aquilo que Deus decretou quanto às circunstâncias em que os homens estão. Então, no calvinismo, Deus é completamente soberano, porque ele tem controle sobre as decisões humanas. Desculpe. Então, Deus consegue direcionar as decisões humanas para onde ele quer que elas caminhem ao controlar as circunstâncias em que as coisas acontecem e ao conhecer a natureza humana. Ok? Então, isso é uma forma de determinismo, ao mesmo tempo que existe uma crença em liberdade e, por isso, as decisões humanas são vistas no calvinismo na perspectiva compatibilista. Eles, no calvinismo, se negam as explicações teológicas de conceitos como pré-ciência. Ok? Então, no calvinismo, Deus decreta. Ok? Então, veja aqui, Deus decreta e depois Deus sabe. Quando eu falo depois aqui, é depois logicamente. Então, por que que Deus conhece as ações futuras dos homens? Porque Deus as decretou. Para o arminianismo, a ordem é inversa. Por que que Deus decretou as futuras ações humanas? Porque eles? Porque ele as conheceu de antemão. Ok? Mas também, no calvinismo, se nega o fatalismo teológico. Ou seja, a ideia de que as coisas acontecem de um jeito porque elas tinham que acontecer por uma questão de necessidade à luz da perfeição divina. O calvinista, ele vai dizer que as coisas poderiam acontecer diferentes e elas só não acontecem porque Deus não quis que as coisas acontecessem de maneira diferente. Ok? Então, enquanto o fatalista, ele diz que se Pedro, que Pedro traiu a Jesus porque Pedro tinha que trair Jesus, esse era o único caminho, porque se isso foi o que acontece é porque era o melhor que tivesse acontecido e se Deus é perfeito, Deus teria que fazer assim, decretar dessa forma, para o calvinista, as coisas aconteceram assim, simplesmente porque Deus quis que acontecesse assim e que se ele quisesse que acontecesse diferente, teria acontecido diferente. Então, o calvinista, ele não se identifica como um fatalista. E agora sim, no artigo chamado Calvinismo como entendo, o reverendo Augusto de Codemos assume uma postura relativamente branda em relação ao calvinismo. Veja que ele diz creio que Deus predestinou tudo o que existe, veja que ele fala aqui em predestinação de tudo o que acontece, mas ele não é determinista. Isso daqui está no limiar de uma contradição, ok? Não é uma contradição por aquilo que ele explica mais adiante. Mas a ideia de Deus destinar de antemão tudo o que acontece, isso levanta a questão como é que Deus vai garantir que tudo aconteça como ele destinou, ok? A tradição calvinista utiliza o determinismo como essa explicação. Mas o reverendo Augusto de Codemos prefere não usar o determinismo como explicação. Ele diz, não creio que os atos da vontade e da liberdade humana sejam mera ilusão e que nossa sensação de liberdade seja uma farsa como o determinismo sugere. Eu acredito que as nossas decisões e escolhas são reais e fazem diferença. Muitos pensam que todos os calvinistas são deterministas e que eles veem o homem como um mero autônomo. Então veja que o reverendo Augustos ele reconhece que a tradição calvinista é determinista mas nem todos e ele se enquadra portanto nessa versão mais branda do calvinismo. Também creio que Deus é absolutamente soberano e onisciente sem que isso anule a responsabilidade do homem diante dele. Então aqui ele propõe uma tensão. Ok? É uma tensão. Deus predestinou tudo o que acontece. Então se você faz algo é porque Deus destinou você a fazer aquilo. Agora o seu senso de liberdade a sua liberdade ela não é uma ilusão. Você de fato tomou aquela decisão e você é o responsável por essa decisão. Então isso gera uma tensão. como é que Deus pode garantir que tudo aconteça como Deus quer que aconteça ao mesmo tempo que o homem é o responsável pela sua decisão? A resposta do reverendo Augustus é que isso é um mistério sem solução que ele não sabe como Deus consegue ser soberano sem violentar a vontade das suas criaturas. Então note que o reverendo Augustus de Incodemos ele entende o problema mas ele não consegue apresentar uma solução. A ideia que ele afirma é de manter as duas verdades como aquela ilustração do Sproul onde você tem dois trilhos do trem e ele diz que isso inclusive aparece em alguns textos as duas verdades então você tem aqui um trem se você eliminar um dos trilhos o trem cai para um lado ok? Por isso você precisa manter os trilhos mesmo que você não saiba como uni-los para que o trem funcione normalmente você precisa manter as duas verdades ok? Então essa aqui é uma crença bem interessante do reverendo Augusto de Incodemos e por fim ele conclui dizendo Encaro a relação entre a soberania de Deus deixa eu só apagar isso daqui opa botei for marca texto vamos lá Encaro a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana como um um mistério um dos mistérios acerca do ser de Deus como a doutrina da trindade e as duas naturezas de Cristo ok? Então muito sabiamente entendo eu o reverendo Augusto de Incodemos ele coloca portanto essa tensão entre a predestinação entre o decreto universal de Deus a causação universal de todas as coisas por parte de Deus e a realidade da responsabilidade humana ele coloca essa tensão no campo misterioso ok? E vocês vão ver que o molinismo ele entra exatamente nesse ponto ele entende assim como o calvinista o problema mas ele apresenta uma solução ok? Então o o molinista você vai perceber então por isso que eu deixei o calvinismo por último que o molinista ele tem a mesma percepção do problema que o reverendo Augusto de Incodemos tem aqui e outros calvinistas como o Sproul mas ele não se contenta com a resposta do mistério ele vai apresentar então uma proposta de solução desta questão então aqui é o diagrama agora completo ok? o calvinismo então ele se encontra nessa posição onde ele ainda tem um conceito forte do controle divino mas um conceito um pouco menos um pouco mais esbrando também a respeito da liberdade humana ok? então é isso pessoal na próxima aula então nós começaremos portanto a ter uma visão de como o molinismo lida com esse debate com essa questão da providência de Deus na próxima aula então eu quero fazer um panorama da proposta molinista a respeito disso para que depois a gente vá analisando essa proposta tópico por tópico ok? então fique com Deus e até a próxima aula tópico tópico tópico